Gente, esse é o nível difícil do jogo de uma que não tá jogando. É um pouquinho difícil esse jogo, tá? E o objetivo do jogo é acertar essas caixas na bolinha azul. Bicho, ele perdeu. Onde que você vai sair, Davi? Onde que você vai dar as fotos? Um, aqui vai dar as fotos. Um, aqui vai dar as fotos. Vou ajudar. Ok. Ok. O que é isso? 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 O que é isso?